Seis Vilas, Seus Vales. Estou na fábrica de chocolate, Casa do Chocolate, em Maringá, Minas Gerais, que acabou de entrar no sistema Seis Vilas, Seus Vales, com o melhor de comprar em Visconde Mauá. É a fábrica mais antiga de chocolates da região, da grande região toda aqui. Valeu! É uma casa bonita aqui, que desde 1978 produz chocolate. O atual proprietário comprou ela em 1985 e mantém a casa e a produção de chocolates. Aqui é Maringá, Minas Gerais. Logo, um pouco depois do restaurante da Cache, que fica ali na esquina, bem na Ponte Preta, que é da Apro Alto de Maringá, Rio de Janeiro. Venham conhecer a Casa do Chocolate. 46 anos produzindo chocolate artesanal. Seis Vilas, Seus Vales.